Tá certo, agora eu também queria perguntar sobre o menino Pedro pra você, Calasso, porque eu tava lendo uma matéria do Marca, que mais ou menos fala assim, Pedro, estamos aqui, a Espanha te espera, a Europa te espera, né, porque ele realmente, ele foi um, pô, muito decisivo, né, apesar da derrota do Flamengo, ele se destacou demais ali ali, né, de erro da competição. E o Marca fala isso, Calasso, a Europa está preparada pra você, eu não sei se é uma sensação generalizada da Espanha depois da atuação do Pedro Mundial, que é uma coisa dessa matéria do Marca em si, mas como ficou o nome do Pedro depois da atuação dele no Mundial? Olha, eu vou ser muito sincero, né, desmerecendo o Pedro, mas assim, não tem essa repercussão aqui, sinceramente, a Europa não viu os jogos, né, ninguém parou pra ver o jogo do Flamengo, nem da semifinal, nem do terceiro lugar, assim, não é o... É que você dá com o Bruno Negra comemora, então...